E aí, todo mundo! É hora de brincar de estátua! É divertido! Primeiro, todos nós vamos dançar ao som da música, mas quando você me ouvir dizer estátua, você tem que parar e ficar como uma estátua. Vocês estão prontos? Então comecem a dançar! Vamos dançar, 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 tem que dançar, 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 vai em frente! Dance, dance, do jeito que quiser, mas pare quando for, pare quando for, pare quando for, estátua! Vocês fizeram muito bem! Agora, dessa vez, vamos pular! Vocês estão prontos? Então, comecem a pular! Vamos pular, 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 tem que pular, 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 vai em frente, pule, pule, do jeito que quiser, mas pare quando for, pare quando for, estátua! Nossa, vocês são muito bons nisso! Agora, dessa vez, vamos girar! Vocês estão prontos? Então, comecem a girar! Vamos girar, 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 girar Tem que girar, 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 girar Vem frente e gire, gire do jeito que quiser Mas pare quando for, pare quando for Pare quando for, pare quando for Estátua! Nossa! Isso aqui são estátuas de verdade! Dessa vez, vamos saltar! Vocês estão prontos? Então comece a saltar! Vamos saltar, 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 saltar Tem que saltar, saltar, saltar Vem frente e salte, salte do jeito que quiser Mas pare quando for, pare quando for Estátua! Um trabalho! Nós vamos fazer isso mais uma vez Dessa vez, eu quero ver vocês fazerem a dança mais louca que puderem Vocês estão prontos? Então comece a dançar! Uma dança doida, 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 doidança Maluca, luca, luca, luca Vem frente e dança, dança do jeito que quiser Mas pare quando for Estátua! Vejo vocês da próxima vez! Ah sim! Podem sair da estátua agora! Arafi, arafi, guliguli, 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 guliguli Arafi, arafi, guliguli, 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 ramsamsam Acelerando! Aham, som, som, aham, som, guliguli, 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 ramsamsam Arafi, arafi, guliguli, guliguli, ramsamsam Acho que mais ainda! Aham, som, som, aham, som, guliguli, guliguli, ramsamsam Aham, som, som, aham, som, guliguli, guliguli, ramsamsam Arafi, arafi, guliguli, guliguli, ramsamsam Mais rápido, mais ainda! Aham, som, som, aham, som, guliguli, guliguli, ramsamsam Aham, som, aham, som, guliguli, guliguli, ramsamsam Arafi, arafi, guliguli, guliguli, ramsamsam Velocidade máxima Aham, Sam, Sam, Aham, Sam Guli, 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 guli Ham, Sam Arapi, arapi Guli, 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 guli Ham, Sam Arapi, arapi Guli, 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 ham, sam Samba, Lele, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê precisava É de umas boas lambadas Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Fisa na barra da saia Ô morena bonita Como é que se namora Põe o lencinho no bolso Deixe a pontinha de fora Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Fisa na barra da saia Ô morena bonita Como é que se cozinha Põe a panela no fogo e Vai conversar com a vizinha Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Fisa na barra da saia Ô morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora Jampetit dança Jampetit dança O dedo dele dança O dedo dele dança Com o seu dedo Passa e dança Jampetit Jampetit dança Jampetit dança Dança com a mão Dança com a mão Com a sua mão Com o seu dedo Passa e dança Jampetit Jampetit dança Jampetit dança Jampetit dança Dança com o braço Dança com o braço Com o seu braço Com a sua mão Com o seu dedo Passa e dança Jampetit Jampetit dança Jampetit dança Dança com a perna Dança com a perna Com sua perna Com o seu braço Com a sua mão Com o seu dedo Passa e dança Jampetit Jampetit dança Jampetit dança Dança com a cabeça Dança com a cabeça Jampetit dança Jampetit dança Dança com a cabeça Dança com a cabeça Com a cabeça Dança com o pé Com a sua perna Com o seu braço Com a sua mão Com o seu dedo Passa e dança Jampetit Se você está contente Bata a palma Se você está contente Bata a palma Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata a palma Se você está contente Estala os dedos Se você está contente Estala os dedos Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Se você está contente Estala os dedos Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata a palma Se você está contente, estala os dedos Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grita, iupi! Escravos de Jô jogavam cachangar Tirabotadejos da pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam cachangar Tirabotadejos da pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam cachangar Tirabotadejos da pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam cachangar Tirabotadejos da pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e fosse a cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 Sapo jurururu na beira du rio Quando o sapo grita uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita uma linha Diz que está com frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinha uma linha pro seu caçamento Fazendo rendinha uma linha pro seu caçamento Sapo jururu na beira do rio Quando o sapo grita uma linha Diz que está com frio Quando o sapo grita uma linha Diz que está com frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinha uma linha pro seu caçamento Fazendo rendinha uma linha pro seu caçamento Doidas, doidas, doidas andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraco Raspam, raspam, raspam Para alisar a terra Picam, picam, picam Para fazer um ninho Raspam, raspam, raspam Para alisar a terra Picam, picam, picam Para fazer um ninho A rebita crista o galo vai doce A rebita crista o galo vai doce Cocorococó canta repilão E tudo em proado com ar majestoso É o comandante deste batalhão E tudo em proado com ar majestoso É o comandante deste batalhão Doidas, doidas, doidas Andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraco Doidas, doidas, doidas Andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraco Raspam, raspam, raspam Para alisar a terra Picam, picam, picam Para fazer um ninho Marcham as formigas Uma, uma, um rá Marcham as formigas Uma, uma, um rá Formigas marcham Uma, uma, um pequenino Dedo, chuva e todas Para o chão Caindo da chuva Fugindo, bum, bum, bum Marcham as formigas Duas a duas, um rá Marcham as formigas Duas a duas, um rá Formigas marcham em dupla Marra O sapatinho E todas para o chão Caindo da chuva Fugindo, bum, bum, bum Marcham as formigas Três a três, um rá Marcham as formigas Três a três, um rá Formigas marcham Três a três, um rá Olha a árvore no caminho E todas para o chão Caindo da chuva Fugindo, bum, bum, bum Marcham as formigas Quatro a quatro, um rá Marcham as formigas Quatro a quatro, um rá Formigas marcham Quatro a quatro, um rá Caindo da chuva Fugindo, bum, bum, bum Marcham as formigas Cinco a cinco, um rá Marcham as formigas Cinco a cinco, um rá Formigas marcham Cinco a cinco, um rá Caindo da chuva Fugindo, bum, 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 bum O homem procurava uma agulha num banheiro O homem procurava uma agulha num banheiro O homem procurava num banheiro uma agulha O homem procurava num banheiro uma agulha E o homem surdo disse que escutou barulho E o homem surdo disse que escutou barulho E o homem surdo disse que barulho escutou E o homem surdo disse que barulho escutou São tantas as mentiras, agora a verdade O galo deu à luz a um monte de abobras O galo deu à luz a um monte de abobras O galo deu à luz as abobras de montão As abobras tinham águas, as águas tinham sapos Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde e a bandeira é nacional Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe cuida deles, estão seguros Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe vê os brincar Mamãe ensina eles quando ter medo Com carinho os abraça todos cada dia Estão crescendo rápido e logo vão embora Por enquanto eles ficam aqui Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe cuida deles, estão seguros Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe vê os brincar Ela dá comida quando o dia rai Limpa-os, banha-os, põe-os a nadar Mamãe galinha os mantém quentes sob a asa Aprendem a fazer de quase tudo Três bebês de pintinhos brincam e são felizes Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe cuida deles, estão seguros Três bebês de pintinhos brincam e são felizes A mamãe vê os brincar Mamãe galinha os olha, eles correm por aí Cacarejão, cacarejão, baixo acima, baixo Coloridas são as penas, brincam o dia todo Logo, logo vem outro bebê A, B, C, D, E, F, I, G, H, I, J, K, L, I, M, I, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V, W, X, Y, Z Já conheço ABC Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, I, F, I, G, H, I, J, K, L, I, M, I, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço ABC Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, I, G, H, I, J, K, L, I, M, I, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço ABC Quero cantar com você Perto do lago Tem melancinhas De volta a casa Não vou zoar Não vou zoar Se eu voltar Mamãe dirá Você já viu um osso Penteando o cabelo Perto do lago Perto do lago Tem melancinhas De volta a casa Não vou zoar Se eu voltar Mamãe dirá Perto do lago Perto do lago Perto do lago Perto do lago Tem melancinhas De volta a casa Não vou zoar Se eu voltar Mamãe dirá Perto do lago 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 Tem melancinhas De volta a casa Não vou zoar Se eu voltar Mamãe dirá Você já viu alguma capra Perto do lago 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 Tem melancinhas De volta a casa Não vou zoar Se eu voltar Mamãe dirá Você já viu um rato pintando sua casa perto do lago? Você já viu um rato pintando sua casa perto do lago?